Respostas Um minuto para o fim do mundo Toda sua vida em 60 segundos Uma volta no ponteiro do relógio pra viver O tempo corre contra mim Sempre foi assim e sempre vai ser Vivendo apenas pra vencer a falta que me faz você De olhos fechados eu tento esconder a dor agora Por favor, entenda, eu preciso ir embora Porque quando estou com você sinto o meu mundo Acabar, ter com o chão sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Volto o relógio para trás Tentando adiar o fim Tentando esconder o medo de te perder Quando me sinto assim De olhos fechados eu tento enganar meu coração Fugir pra outro lugar Em uma outra direção Porque quando estou com você sinto o meu mundo Acabar, ter com o chão sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar em te perder por um segundo I don't even care I don't even care if I know you Out of our minds Start to leave it all behind We'll be coming back, back for you one day Outro Standing in the light till it's over Outro 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 Outro